de pecar por excesso melhor do que por falta, né? Bom, gente, então começando a gravação agora, sejam muito bem-vindos. Como eu já falei, hoje o nosso tema é comunicação não violenta. E vamos direto para ele. Eu vou mostrar. Aqui vocês sabem quando eu estou mostrando a janela, eu não vejo vocês. Então, qualquer coisa, podem me chamar, a qualquer momento podem participar. Vocês veem os slides aí? Ainda não? Tela não foi compartilhada ainda, Hugo. Ainda não, né? Deixa eu ver. Um, dois, três. Está aqui. Eu acho que eu não vou conseguir compartilhar a tela, que eu estou só com o Office Online. Não vou conseguir compartilhar a janela, eu vou compartilhar a tela. O que eu vejo, vocês veem. Prontinho, agora sim. Bom, então esse é o programa Embaixadores, da Politize. Deixa eu falar um pouquinho desse programa rapidamente. E vou falar um pouquinho de mim também, para vocês conhecerem. Mas primeiro, o programa Embaixadores. A gente está hoje com mais ou menos 2.500, 2.500 pessoas como multiplicadores. Assim como eu estou fazendo isso agora, tem cerca de 2.500 pessoas que estão fazendo isso no Brasil todo, em todos os estados, como vocês puderam ver, ou quase todos. E tem hoje mais de 80 Embaixadas da Politize. O que são as Embaixadas? A ideia é de que cada cidade do Brasil tenha uma Embaixada da Politize. É um projeto ousado. E essas Embaixadas servem justamente para congregar pessoas que queiram produzir conteúdo político, de formação política, educação política, democrática. Faça essa opção pela democracia. E, portanto, já estamos com mais de 80 Embaixadas. E a ideia é de que tem cada cidade do Brasil uma Embaixada, né? E temos hoje o que nós chamamos de líderes da Politize. São mais de 50 pessoas que trabalham na Politize. Não são só voluntários, mas trabalham pela Politize já, recebendo salário, etc. Deixa eu falar um pouquinho de mim e depois gostaria de ouvir um pouquinho de vocês também. Bom, eu sou o Hugo Alan Matos. Eu estou como doutorando em Filosofia da UFABC. Sou mestre em Educação pela Universidade Metodista de São Paulo, onde eu dei aula por oito anos. Lá também eu fiz a pós-graduação em Filosofia e História. A licenciatura em Filosofia eu terminei lá. Comecei na PUC do Paraná. Já fui seminarista, por isso comecei na PUC do Paraná. Depois voltei para onde nasci, que é São Bernardo do Campo. E já fiz também uma licenciatura em Pedagogia na Faculdade Paulista São José. Depois, se vocês puderem, dá uma olhadinha no arroba, underline Politize. E também no meu Instagram, o Gualan Matos. Seria bacana. Então, eu sou aqui de São Bernardo. Sou casado, tenho dois filhos. O João Pedro e a Maria Clara. João Pedro tem nove anos. Maria Clara tem oito anos. E é um pouco disso. Nós somos judocas, nós três. Gostamos de praticar judô, etc. Agora, eu gostaria de saber um pouquinho de vocês. Quem quiser abrir o microfone por dois minutos, se apresentar, falar de onde é, o que faz, seria bem legal para a gente se conhecer. José Humberto, por favor. Olá, Uba. Coincidentemente, eu mandei um e-mail para você também. Eu agradeço se você puder ler. José Humberto, eu sou mestre em educação, com linha de pesquisa em filosofia e formação humana. Atualmente, eu sou doutorando na Universidade do Novo de Julho. Também na mesma linha de pesquisa em filosofia, culturas e formação humana. Sou jornalista, com boa experiência no jornalismo. O jornalismo me levou para a filosofia e a filosofia me levou atualmente para a educação pública. Atualmente, eu leciono em filosofia e a educação pública como professor efetivo. Legal, Zé Humberto. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de se apresentar? Se quiserem mandar no chat de onde estão falando, para a gente ter uma ideia. Legal que nós temos gente de várias partes do Brasil. Muitas pessoas se inscreveram de diversos estados. Quase todos os estados tinham inscrições. Mas alguém gostaria de abrir o microfone para se apresentar? Boa noite, colegas. Me chamo Netulio mesmo, sou professor de Instituto Federal em Morama, no interior do Paraná. Eu faço meus estudos de doutorado na União Oeste, de Cascavel, onde eu pesquiso formação docente de professores não licenciados para a educação científica e tecnológica. Nos cursos de educação profissional, especificamente. É isso. Legal, Netulio. Muito bem-vindo. Muito bom. Bom, vamos tocando. Se alguém quiser se apresentar pelo chat, pode se apresentar depois. Alguém abriu o microfone? Eu. Olá, Irene, por favor. Você não achou que eu ia passar batido, né? O Hugo já me conhece, nós nos conhecemos já há algum tempo. E eu sou a falante do nosso grupo. Não desse grupo aqui, mas dos outros grupos em que nós participamos juntos. Olá, meu nome é Irene, eu sou daqui de Santo André, ABC paulista de São Paulo. Sou uma senhora, estou aqui tentando concorrer com vocês, que são formados, mestrados, doutorados e tal. Eu estou correndo atrás de vocês para ver se eu chego perto de vocês no aprendizado, tá bom? E, ah, além disso, eu faço parte do CNLB, Conselho Nacional do Laicato Brasileiro, Leigos e Leigas do Brasil. Tá bom? É um abraço, um prazer estar aqui. Muito bom, Irene, muito bem-vinda. Bom, vamos lá. E ir concorrer nunca, Irene. Aprendo muito com você e você tem muito a nos ensinar também. Bom, gente, comunicação não violenta, né? O tema por si, ele parece chamar a atenção, né? É justamente porque, me parece consenso, de que a política brasileira está polarizada, foi demasiadamente polarizada, eu diria. E nós não estamos conseguindo mais falar sobre política, né? Pelo menos não de uma forma que a gente consiga reunir pessoas que queiram estudar política, que queiram falar sobre política, mas que não acabem caindo no que eu ando chamando de idolatria ou no que pode ser chamado de polarismo, polaridades ou polarismos aguçados, por assim dizer. Então, tem sido muito difícil, os conflitos são eminentes aí, né? Aline, uma ótima noite, muito bem-vinda. Se quiser se apresentar, pode mandar no chat ou ligar o microfone a qualquer momento e falar também. Então, quando a gente fala de comunicação não violenta, pode dar a impressão que a gente está caindo num falacionismo ou em algo, em achismo, em uma coisa bonitinha. Mas não é, né? É uma necessidade que parte da nossa realidade, né? Aline, levanta a mão, por favor. Pode falar, Aline. É, só para me apresentar rápido, sou Aline Gondim, não vou abrir a câmera por problemas de comunicação, está até caindo. Eu sou ativista, feminista, socialista, funcionária pública, educadora e aqui de Santo André. Legal, Aline, muito bem-vinda aí. Esteja à vontade aí a qualquer momento para participar. Então, quando a gente está falando de comunicação não violenta, gente, a necessidade de falar sobre isso é parte da realidade concreta, da realidade onde nós estamos vivendo, que muito provavelmente não está nos levando para um lugar muito bom, já que os conflitos estão se aguçando cada vez mais. Então, primeira coisa, né? Essa dificuldade de falar sobre política, né? Como que a gente poderia diagnosticar isso no nosso país atual, no momento histórico do nosso país? Quais são alguns elementos estruturais, né? Ou sistêmicos que nos permitam fazer uma análise? Eu trouxe aqui, obviamente, uma análise, né? Que não é a única possível. Então, eu gostaria que vocês viessem a partir dessa perspectiva e que também contribuíssem com ela para a gente poder dialogar, né? E para começar essa análise, eu gostaria de que nós assistíssemos esse vídeo. Ele é bem curtinho, tá? Não chega a sete minutos. E aí depois a gente voltasse a conversar. Eu gostaria que, para assistir o vídeo, você possa, após ele, né? Claro que quem se sentir à vontade, ressaltar um ou dois pontos ali, concordando ou discordando com a narrativa do vídeo. Tudo bem? Vamos lá? Espero que gostem. Nos últimos anos... Espera aí que eu acho que não vai rolar ali. Vamos rolar no YouTube, que é melhor direto. Porque o vídeo está direto no slide. A gente pode colocá-lo no YouTube. Deixa eu ver... Eu acho que não vai rolar ali. Eu acho que não vai rolar ali. Eu acho que não vai rolar ali. No último ano... Aí. Agora sim. No último ano, dificilmente... Peço desculpa novamente, gente. Eu tive que trocar de conta no office e tal. E não está funcionando muito bem ainda. Não me acostumei muito bem, mas vamos lá. Agora vai. Tem um lance que você tem que tirar a janela de... Agora vai. Vamos. Anos, dificilmente você teve alguma conversa sobre política que não envolvesse o termo polarização. Ou ainda, sobre como o cenário político do Brasil é extremamente polarizado. Mas o que esse termo significa? A gente se explica hoje aqui no Politiza Explica. Quero aprender mais sobre política? Então se inscreva aqui no canal do Politiza que toda semana tem conteúdo novo sobre algum tema essencial para a vida em sociedade. E vamos para o vídeo de hoje. O termo polarização vem da palavra polos. Significa cada um dos extremos de um eixo. Pensemos nos polos geográficos ou magnéticos da Terra. Polo Sul e Polo Norte. Eles estão diretamente em lados opostos, não é mesmo? Então é daí que vem a palavra polarização. Justamente por essa conotação de lados opostos que o termo polarização é muito usado na política. Mas ele também existe de maneira independente. Por isso, antes de falarmos em política, precisamos entender como a polarização foi naturalmente adotada pela nossa espécie. Os primórdios da civilização, uma das formas mais úteis de preservar a si mesmo, era se juntando a outros indivíduos e formando grupos. Assim, ficaria mais fácil se alimentar e se defender dos predadores. Contudo, existia um preço. Para fazer parte de um grupo, era necessário abrir mão de sua individualidade e passar a pensar como coletivo. Podemos dizer, então, que para sobreviver, fomos programados a encontrar uma turma e nos adaptar para fazer parte dela. Por essa razão, nos sentimos confortáveis em conviver com quem pensa igual a gente. Essa tendência faz com que se criem diferentes grupos. E assim surgiu a polarização. Bom, mas por que a polarização pode ser um problema hoje em dia? Vamos pensar na democracia. Um dos fundamentos da democracia é que o poder não é adquirido por meio da violência, mas sim pela proposição de ideias e pela discussão em coletivo. E isso requer tolerância e diálogo. Entretanto, quando há excesso de polarização, o diálogo raramente acontece. Ou seja, se dois grupos estão em extremos opostos do pensamento, qualquer opinião vinda do outro lado passa a ser automaticamente inválida. Por exemplo, você já deve ter passado por uma situação em que duas pessoas estão conversando e não conseguem se entender porque têm pensamentos muito diferentes. E elas também não conseguem encontrar um caminho que possa propor uma solução que beneficie a ambas. E por que a polarização política tem ganhado tanta força atualmente? É provável que o motivo seja o ambiente que foi criado nas últimas décadas. E esse ambiente é formado por alguns fatores que nós vamos falar agora. Primeiro, temos as redes sociais. Com tanta informação disponível online hoje em dia, nem tudo chega até nós. Existem os chamados algoritmos que definem o conteúdo que será exibido na nossa timeline ou nos nossos feeds. Esses algoritmos buscam justamente as informações que se alinham com a nossa visão de mundo. O problema disso é que esses conteúdos nos colocam em bolhas e nós só recebemos informações que reforçam o nosso ponto de vista. É claro que daí o ponto de vista oposto nos parece falso. O segundo fator tem a ver com os políticos e com as lideranças. A alta polarização pode favorecer algumas lideranças políticas, já que alguns grupos extremistas se alimentam da intolerância para chegar até o poder. Afinal, ações mais extremas têm mais chance de aceitação quando o inimigo é visto como algo perigoso e que se deve denotar, ao invés de um concorrente em um debate. O terceiro fator é como formamos a nossa opinião. No nível individual, a ciência já descobriu que, em diversos casos, as opiniões sobre um assunto são mais importantes do que os fatos sobre ele. Ou seja, evidências têm pouco poder para mudar a visão de mundo de uma pessoa. Isso se chama raciocínio motivado. Isso mostra, por exemplo, como as fake news se espalharam com facilidade. Elas se aproveitam da nossa vontade de acreditar em notícias que vão de acordo com as nossas ideias. independentemente se são verdadeiras ou falsas. Bom, depois de tudo isso, você deve estar se perguntando. É possível diminuir a polarização no nosso país? Bom, a situação é desafiante, mas existem algumas coisinhas que nós podemos fazer em relação aos outros e a nós mesmos que podem diminuir a polarização e fomentar um debate mais saudável. Por exemplo, analisar informações, fatos e evidências para depois formar uma opinião. É preciso normalizar o debate e o diálogo saudável, lembrando sempre da empatia em primeiro lugar. É importante nos colocarmos no lugar da pessoa com quem estamos debatendo para entender também a sua visão de mundo. Bom, depois desse vídeo, você conta pra gente se ficou mais fácil entender o que é polarização e os efeitos da polarização na vida e sociedade. Aliás, se você quer entender outros contos relacionados à política, deixe o seu curtir aqui no vídeo, se inscreva no canal. E aí, gente? Gostaram do vídeo? Muito rápido? Muito acelerado? Rápido, né? Não, deu pra entender, sim. Deu pra entender. Deu? Legal. Eu acho que a politiza tem um ponto muito positivo que é justamente de compreender a linguagem da internet, né? que é essa linguagem, rápido. Vocês veem, um vídeo de seis minutos, dá pra gente ficar falando dele um ano, né? Sobretudo, eu acho que nós todos aqui somos mais ou menos das mesmas gerações aqui, né? As gerações que vêm depois da gente não gostam de um negócio de... não param pra assistir um vídeo de uma hora, por exemplo, né? Então, é isso, né? É a linguagem atual da internet. E essa rapaziada da politiza, e geralmente todos um pouco mais novos que eu estão conseguindo fazer isso de uma forma muito boa, mas eu mesmo preciso assistir duas, três vezes cada vídeo pra poder tirar o que ele pode me dar, né? Bom, mas vamos lá. Deu pra tirar algumas coisas, né? O que vocês tiraram ali? O que vocês viram ali? Que legal. Ó, a Rosilene falou que o desafio está na educação. E nisso a politiza e vem pra ajudar porque a educação política deveria ser matéria de escola. Muito bom, Rosilene. Muito bom mesmo. Na verdade, Rosilene, no currículo a gente já tem bastante política, né? Tanto em história, quanto em sociologia, quanto em filosofia e geografia, a política está totalmente presente, né? Além disso, a politiza e tem um programa sim pra poder disputar essa nova grade curricular aí, né? Como a gente chama, ou a partir dessa reforma da educação, a politiza e tem um programa pra colocar mais disciplinas com política no currículo também. Mas, independente do ambiente escolar, eu acho que a politiza já faz um ótimo trabalho de educação política a partir desse conteúdo que a gente produz, né? O José Humberto pediu a palavra, por favor. O que eu gostaria de destacar, talvez, pode até estar fugindo da temática, creio que não. Pra nossa larga de comunicação não violenta, a partir de uma época, de uma era da cibernética, da virtualidade, acho que nós precisamos começar até o ponto inicial na formação humana. Por ser toda a minha pesquisa de pós-graduação, mestrado agora, doutorado na formação humana, acho que nós precisamos muito trabalhar o nosso contexto. Nós, sendo hoje, um reflexo de uma sociedade egocêntrica, fragmentada, totalmente conduzida pela ideologia dos grupos dominantes, capital neoliberal, nós temos uma divindade de hoje muito agressiva, muito indisciplinada, hoje a depressão, a angústia é muito grande. Então, acho que nós deveríamos ou deveremos trabalhar nessa perspectiva da formação humana pra que nós possamos levar para o lado cibernética essa comunicação não violenta. Tendo em vista que quando nós estamos virtualmente falando, muitos de nós perdemos o eu e se tornamos o nós, perdemos a nossa identidade. Então, nesse contexto, até se você me permite, eu sugeriria para o pessoal, se quem puder ler um livro que eu acho bárbaro nesse sentido, de Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Não sei se alguém já leu esse livro. É um livro que ele mostra o quanto é importante nós fazermos uma auto-reflexão de nós e vermos o quanto nós somos vulneráveis ao medo, a vergonha, a imperfeições. Então, fica uma dica aí para nós estarmos lendo e a partir desse olhar a gente poderá, quem sabe, até conseguir trabalhar a educação não violenta, CNV, numa perspectiva da era da cibernética. Valeu, obrigado. Muito bom, muito bom, Zé Humberto. Mais alguém quer ressaltar alguma coisa do vídeo? polarização, o que é, os efeitos. Ela já começou a dar pistas para a gente combater a polarização também ali. Não sei se vocês perceberam, eu achei dicas muito valiosas. E primeiro, antes disso ainda, ela diagnosticou muito bem ali com três aspectos fundamentais. A questão dos algoritmos, a gente não pode ignorar o mesmo, até por conta disso tudo que o Zé Humberto acabou de falar. é uma outra coisa, esses algoritmos estão favorecendo alguns grupos políticos e empresariais, eu diria, muito fortemente. Então, é interesse de alguns grupos que haja polarização e que os polos fiquem se degladiando. Isso é um interesse comercial, político, muito grande de algumas pessoas. e além disso tudo ainda, essa questão do raciocínio motivado. Isso aqui é muito importante. A gente só reforça aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que a gente já pensa, as nossas ideias, não é importando se isso é verdade ou não. Isso explica muita coisa. Explica muita coisa. Ela falou já de empatia, eu vou guardar esse tema que a gente vai entrar fortemente nele já já, mas eu acho que é um pouco disso, né? E aí das soluções, alguém anotou? A primeira analisar, as outras duas eu perdi. Alguém anotou aí? Analisar bem antes de propagar os discursos é a primeira, né? Analisar se isso é verdadeiro, se isso vai contribuir, etc. Quais os outros dois pontos aí? Alguém anotou? E eu tô falando sério, eu perdi mesmo e não consegui anotar aqui, não tinha anotado antes. Se alguém puder lembrar, seria legal. se não, não tem problema, depois a gente vai assistir novamente esse vídeo. Então, beleza, podemos... Ó, o Luiz Adriano mandou uma contribuição ali no chat, deixa eu ver. Me faz lembrar das sociedades disciplinares, Michel Foucault, e continuidade a isso às sociedades de controle, do Guilherme Deleuze, sobre os algoritmos, vejo um grande problema no sentido de que nossos dados e interesses são usados contra nós mesmos, né? Com o Morozov, né? Me chamo Luiz Adriano, sou formado em Letras, Psicologia, Filosofia, Pedagogia, com pós-graduação em Psicologia Social e Formação de Professores. Legal, Luiz, muito bem-vindo aí. Beleza, gente? Podemos avançar mais um pouquinho, então? Vamos lá? Tigo. Por favor, pode falar quem abriu o microfone. A Gislaine. Uma das coisas que ela falou em relação ao autoconhecimento, a partir do momento que eu me conheço, eu percebo que eu sou falha e que eu tenho momentos bons e momentos ruins. E a partir do momento que eu tenho essa visão da minha pessoa, eu também consigo olhar para o outro com muito mais empatia. então, a questão do autoconhecimento, eu creio que seja um dos valores mais importantes para que a sociedade se torne mais justa, porque ninguém muda o coletivo, a gente muda a si próprio para depois mudar o restante da sociedade. Que maravilhoso isso, Gislaine, muito bom mesmo, muito bom, né? E é um pouco disso, né, gente? Porque se a gente pensar que a gente vai entrar numa conversa política e que só pelo fato de que nós pensarmos que a nossa opinião é importante, a gente vai mudar a opinião de alguém com isso, é muito pobre, né? É muito pobre, né? Então, isso que a Gislaine está trazendo é fundamental. Por quê? Porque não é porque eu quero mudar a opinião de alguém, é porque eu me conheço e eu sei que com os diálogos, com as discussões políticas, eu também vou crescer com isso, né? Então, é essa coisa, né? Primeiro mudar nós mesmos, né? Eu estou interessado, né? Eu, por exemplo, e aqui, meu irmão, né, provavelmente depois possa assistir isso, o meu irmão é bolsonarista, né? É uma dificuldade imensa, porque eu me coloco mais num campo de esquerda, né? Então, os nossos diálogos sobre política de que nós não deixamos de fazê-los são muito difíceis, né? E olha que é meu irmão, né? E nós nos amamos muito. Agora, como que a gente consegue estabelecer esse diálogo? É um exercício que a gente tem tentado aí nas últimas décadas, inclusive, quase, mas sobretudo nesta última década, né? E a partir, sobretudo, de 2019, mas é... 2018, né? Mas é justamente isso, né? É uma questão de autoconhecimento, de autointeresse, de fato ter um interesse em dialogar, né? Esse interesse é tudo, né? Porque se não há interesse do diálogo, o diálogo não é possível, né? Essa é uma primeira questão também aí, né? Então, é... Isso é importante a gente trazer também. Luiz Bittencourt, muito boa noite, seja muito bem-vindo. gente, olha os dados que eu vou trazer agora, quer ver só. Alguém abriu o microfone e quer falar mais alguma coisa? Podem falar. Enquanto eu tô colocando aqui. É a questão de você dizer que você e seu irmão não têm um diálogo legal, né? Eu tenho um primo que é um primo-irmão e também é bolsonarista roxo e meu irmão não é. Meu irmão é bem mais esquerda e assim ele bate de frente e eu sou, mas eu não sou de... Eu já consigo olhar pro meu primo, entender o ponto de vista dele e quando a gente não consegue dialogar, eu parto pro amor. Eu falo pra ele, ah, você é meu irmãozinho amado, eu amo você e a gente não vai brigar por isso, entendeu? Então, assim, é a questão mesmo da empatia, né? Porque eu me coloco no lugar dele, eu sei o quanto ele sofre quando ele não consegue materializar aquilo que ele pensa, né? Agora mesmo ele tá sofrendo várias decepções, ele ficou internado, ele ficou doente por conta de todas essas situações que têm acontecido aí no dia a dia, né? Com o Bolsonaro e ele tá se sentindo muito mal. Então, eu consigo olhar pra ele e ver que ele não tem essa facilidade da empatia. Ele tem o dono da verdade e ele fica no maniqueísmo mesmo. Isso e acabou. Não tem... São dois pontos de vista diferentes, é o bem contra o mal e não existe essa situação de mudar um pouquinho de ideia e não admitir mesmo que tem uma situação de desconforto ali que poderia estudar um pouco mais ou, de repente, olhar alguma, como você falou, é verdade, é mentira, né? Tirar aí esse foco de só enxergar aquilo que quer enxergar e não ter outros pontos de vista e aí sofre. Então, realmente, a empatia é uma coisa muito, muito importante nos dias de hoje. A gente ouviu tanto essa palavra na época da pandemia, eu achei que todo mundo fosse interiorizar isso da melhor maneira possível e a gente não percebe que isso aconteceu, né? Não, só aconteceu naquele momento ali do sofrimento. Depois, o pessoal esqueceu o que é verdadeiramente essa empatia, esse sentimento que deveria movimentar todo mundo de uma maneira muito, muito positiva, né? É isso, Gislene. Muito bom, muito bom mesmo, né? Aline, levantou a mão, por favor. É, e tem aquela questão da verdade, né? A verdade, ela não é algo absoluto. Agora está de noite, mas aqui no Brasil, se eu falar do Japão, é de dia. E está tudo bem. Nós estamos no ano político, porque todo ano é político, mas não no ano eleitoral. E nos anos eleitorais, o povo até sai do grupo da família. Eu sou de esquerda, tem gente bolsonarista na minha família, e não precisa, e está tudo bem. Porque, às vezes, cada um tem um momento de assimilar o que é verdade. E, às vezes, não está no momento da pessoa. Olha o nosso. Porque é até o que nos faz progredir. enquanto ativistas, para quem é mais envolvido com a política, às vezes, é as coisas ruins que acontecem mesmo. Que tem coisa péssima que aconteceu, e que faz a gente mudar e ver que precisa daquelas mudanças. As mudanças, até as leis, elas vêm normalmente quando tem um problema. E está tudo bem. É essa empatia que a Giza falou, mas para além, para a gente, está tudo bem em qualquer situação. porque a gente vai trazer as pessoas para mostrar essa verdade que nós acreditamos, é quando a gente começar a respeitar mais e não impor. É pelo amor mesmo. Poxa, que legal, que legal isso, Aline. Por favor, Evanilda, pode falar. Hugo, eu vejo um pouquinho essa questão política, até que a Giza falou aí, um pouquinho da criação de ídolos. Eu não sei, parece que as pessoas têm uma necessidade de criar um ídolo e aí cria um ídolo e não dá para esse meu ídolo ter erros. Então, eu vou achar que tudo que essa pessoa fizer é o melhor possível. Quer dizer, eu consigo visualizar assim que existe erros de ambos os lados, né? Lógico que alguns erros, como nós vimos aí com o Bolsonaro, muito mais graves, né? Mas, existe erros e a gente está vendo aí, a gente está nos municípios, eu como fico num município muito pequenininho e aí eu vejo coisas gritantes, né? E daquele partido que eu votei. Então, eu acho que a questão do ídolo é a questão da criação de ídolos, as pessoas têm essa necessidade e aí por isso esse embate tão grande. Eu vejo um pouquinho assim, não sei se é um pensamento meio pequeno, mas eu vejo essa criação de ídolos e isso eu acho que prejudica bastante. Não, eu vejo isso muito também, Juanilda, muito, muito, então, não pense que é um pensamento pequeno, não, porque muita gente compartilha, aliás, tem muita gente hoje, muitos teóricos, muitas pensadoras, muitos pensadores que falam desse momento nosso histórico, né? Essa hegemonia do capitalismo atual como religião, né? O capitalismo como religião, né? E todos nós aqui somos mais ou menos capitalistas, tá, gente? porque essa é a realidade, nós vivemos nessa realidade, todo mundo aqui tem que trabalhar, vender sua força de trabalho, todo mundo aqui tem que comer, independente se é de direita, de esquerda, se é socialista, comunista, anarquista, todos nós aqui somos um pouco capitalistas por conta da cultura, né? A cultura determina as nossas ações aí. E aí, nesse sentido, Ivonilda, as teorias que falam sobre a idolatria dentro desse momento são muitas e muito fortes, eu citaria aqui o Michel Lobby, né? Citaria aqui retomadas do próprio o Benjamin, né? Walter Benjamin, da escola de Frankfurt, né? Veio um pouco antes, mas já falava bastante disso também e daí por diante, né? Muita filosofia política de agora fala disso também. Gente, olha esses dados aqui, ó, a gente sabe que o dado estatístico, ele é uma estimativa, né? A partir de uma pesquisa científica, lança-se ali uma estimativa. Mas veja só a importância disso, pelo latino barômetro, né? Que é um canal de dados, né? Eles fazem estudos e estipulam dados aí. Os brasileiros e as brasileiras não se importam com o regime político, 41%. Isso é muito, gente. E a gente fica se degladiando, né? Capitalismo, socialismo, a maioria dos brasileiros não estão nem aí com isso. Quer dizer, a maioria não, né? Mas quase a metade dos brasileiros não estão nem aí pra isso, né? qual é o regime político, né? Que nós estamos aí, né? Olha esse outro, ó. 9% dos brasileiros e brasileiras estão satisfeitos com a democracia. Apenas 9%. Isso daqui, pra quem vive da periferia, pra quem veio da periferia, eu sou filho de faxineira com metalúrgico, vim da favela, né? pra quem está nas periferias e junto àqueles das periferias sabe muito bem disso, gente. A democracia não chegou pra grande maioria do povo brasileiro. A grande maioria do povo brasileiro nem sabe que é isso. Continua tendo seus direitos mais básicos negados, né? E aqui a gente tá falando de saneamento básico, de alimentação digna, né? Não estamos falando aqui, sabe, de poder comer no fast food, não, né? Estamos falando do mais básico mesmo, né? A grande maioria do povo brasileiro tá satisfeito com a democracia, quer dizer, apenas, né? Tá insatisfeito a grande maioria e apenas 9% está satisfeito com a democracia. E aí segura, olha só, o outro que vem que corroborar bastante aqui, né? É que 66% dos brasileiros e brasileiras não apoiam a democracia. Além de só 9% estar satisfeito, 66% diz não apoiar a democracia. Isso é muito perigoso, muito perigoso. E a gente precisa levar isso em consideração na hora que a gente tá falando de política, gente. Senão fica uma coisa vazia. Pra vocês verem como isso é tão complicado, teve o Congresso agora no Chile, o maior Congresso neoliberal, grande parte dos pensadores, banqueiros, quem mantém o neoliberalismo, que é a hegemonia do capitalismo atual, é a grande força do capitalismo atual, fizeram o encontro no Chile. Sabem quais foram as pautas deles? É preciso resguardar a democracia. Olha só que legal. É preciso conservar as identidades e as lutas pelo respeito às identidades. E tem mais algumas, né? E aí, se a gente pegar as três principais pautas desse encontro neoliberal são as três principais pautas que a esquerda socialista defender no Brasil hoje. As mesmas pautas estão em campos antagônicos. Isso precisa ser muito estudado, precisa ser analisado quando a gente vai falar de política no Brasil, senão a gente não sai do lugar, né? Não sai do lugar, né? Então, vejam, cerca de 66% dos brasileiros e brasileiras não apoiam, são contra a democracia. Vamos continuar aqui. 17% de brasileiros e brasileiras acreditam que o Brasil de fato vive uma democracia. É aquilo que a gente falou, né? A maioria é igual caviar, lembra a música do Zeca Pagodinho? Nunca vi nem ouvi, só ouço falar, né? É isso mesmo. 4% dos brasileiros e das brasileiras confiam uns nos outros. Isso tem muito a ver também com a polarização, etc, etc, né? Bom, gente, tendo esses dados aqui, né? Levando esses dados em consideração, né? E, peraí que trago aqui, levando esses dados em consideração, como que a gente pode discutir política de maneira saudável, né? Então, vocês viram que o diagnóstico aqui não é nada bom, né? Pra quem defende a democracia, né? Não é nada bom, né? A pergunta, né? A primeira pergunta que a gente precisa fazer é qual a democracia que nós defendemos? Essa é a primeira pergunta, né? Porque essa democracia que aí está pra nós, brasileiros e brasileiras, a gente viu que não serve. Então, que democracia nós queremos, né? Eu atuo num outro movimento, acho importante falar aqui, se vocês quiserem pesquisar depois, você encontra como plataforma pela reforma do sistema político, né? A gente ajudou a fundar esse movimento lá em 2004, é o coletivo que eu participo, e aí, desde 2004 até 2019, nós falávamos plataforma pela reforma do sistema político. O ano passado, nós tivemos um encontro e falamos, não, a gente não quer reformar o sistema político, a gente quer transformá-lo. É plataforma pela transformação do sistema político. E hoje, 126 movimentos e coletivos fazem parte desse, da plataforma, e a gente mudou. Não, a gente quer mudar, porque a democracia que nós queremos, ela não é possível dentro desse modelo de Estado, dentro desse Estado que nós chamamos de Estado Democrático de Direito. essa democracia que aí está, ela não serve para a maioria do povo. Então, a gente precisa falar que democracia a gente quer, como que a gente quer essa democracia. Ó, Luiz Adriano está dizendo, concordo plenamente, o conceito de democracia se torna infrutífero, sem equidade, mas a democracia ainda é o único caminho para as lutas sociais, na minha opinião. Concordo, Luiz, é isso, a gente precisa discutir qual a democracia a gente quer. José Humberto, por favor. O que eu diria é o seguinte, a democracia é um sistema imperfeito, sabemos disso, ela reflete múltiplos sonhos, desejos, valores, assim por diante. Agora, se nós não buscarmos uma sociedade na qual as camadas menos favorecidas economicamente tenham uma educação de qualidade, vamos pegar agora esse novo ensino médio, que começou a vigorar a partir de 2007 com a Lei 13.415, é um sistema que está levando os filhos a mais superar e os seus filhos a serem pessoas acríticas, submissas, flexíveis em suas competências. Que democracia é essa onde apenas os grupos dominantes ditam seus saberes, tendo em vista que sempre será um sistema imperfeito que vai repletir sonhos, desejos, aspirações, ela deve traduzir pelo menos um anseio popular da massa como um todo. E nesse contexto não tem como. Na realidade que nós vivemos seremos sempre uma democracia ideológica que cada vez mais impõe para a massa o que eles querem. Ou seja, uma sociedade que é conduzida a agir de uma forma ideológica não sabe que aquilo que se está fazendo muitas vezes é contra si mesmo mas defende uma determinada ideia. Só vejo essa realidade pela educação onde todos tendo consciência sim, poderíamos falar em uma democracia mais justa para todos. Muito bom, José Alberto. É isso, né? É isso, né? A gente precisa discutir qual a democracia que a gente quer, né? E eu vejo que aí a gente pode começar a dialogar, né? A gente pode começar a dialogar de fato. Mais alguém? Podemos avançar mais um pouquinho. Então, nesse sentido, gente, como a gente pode discutir política de maneira saudável, né? Bom, aqui vamos falar em três passos aqui, olha. Tudo isso daqui tem uma teoria por trás, etc. Depois eu vou passar as referências teóricas para vocês a partir da qual a gente está fazendo essa conversa, tá? Para aprofundamento, obviamente. Então, algumas premissas aqui para poder tentar dialogar, para poder tentar falar sobre política de maneira saudável, né? Primeira questão, aquela que nós falamos, compreender e aceitar a pluralidade de ideias e pensamentos. isso vai longe, né, gente? Isso vai muito longe, né? Por quê? É preciso que a gente compreenda e é óbvio, me parece óbvio, que as pessoas que defendem ideias totalitárias hoje no Brasil é muito grande o número dessas pessoas, né? Agora, isso não surgiu do nada, gente. Isso foi todo um processo histórico, cultural que foi construindo a partir de mecanismos como esses que a gente falou, dos algoritmos, né? Desses grupos políticos favorecidos com essa polarização, né? Pelo raciocínio motivado e diversas outras formas, né? Que a gente já conhece, né? Isso foi construído. Né? Tanto... E aqui a gente está falando dos totalitarismos tanto de esquerda quanto de direita, tá? É importante dizer isso, né? Se a gente quer uma democracia, a gente não quer cair em nenhum dos dois totalitarismos, nem nos polos de direita, nem nos polos de esquerda, obviamente, né? Porque todo totalitarismo nos é ruim, né? Já que a gente quer uma democracia, né? Então, compreender e aceitar a pluralidade de ideias e pensamentos é o princípio básico aqui, né? Não tem como. É a premissa maior aqui, né? E depois, né? Primeiro, né? Para compreender e aceitar esses pensamentos, essa diversidade de pensamento, a primeira questão que a gente pode se fazer e colocar nessas conversas seria justamente essa, né? De tentar levantar argumentos favoráveis, conhecer esses argumentos favoráveis, né? E eu tenho feito muito esse exercício nesses últimos anos e eu percebo que muitos argumentos utilizados pelas pessoas para defender os totalitarismos, por exemplo, de direita, estão muito próximos a pautas das esquerdas. Não sei se vocês já repararam isso. Um exemplo aqui. O argumento mais utilizado para defender ditadura militar. na maioria das vezes que eu encontrei e aqui eu estou falando da minha experiência, tá? Nesses diálogos. Na maioria das vezes que eu encontrei o principal argumento é esse modelo de política que está aí não nos serve. Olha só, gente. Então, eu quero uma ditadura militar porque pelo menos a gente muda isso daí que está aí e alguém com força vai vir para poder mudar essa política que está aí. Então, na verdade, a pessoa não está defendendo a ditadura militar. Ela está defendendo a mudança da política atual e ela acha e aqui já cai no achismo, né? A gente vai falar sobre isso. Ela acha que um regime que tiver um poder ele vai poder mudar essa coisa que tem. Mas ela não está interessada em defender a ditadura. Ela está interessada em defender a mudança do sistema. E isso muitas pessoas de esquerda, assim como eu, também estão. Percebe? Então, essa pluralidade ao procurar os argumentos favoráveis, mesmo nos antagônicos, a gente consegue encontrar semelhanças aqui, né? Isso é interessantíssimo, né? Isso é interessantíssimo. Tanto os argumentos favoráveis quanto os contrários, né? E aí vem alguns exemplos, né? Tanto nas discussões sobre regime militar, aborto, lava-jato, política de drogas, armas e regimes políticos, né? E aí vem uma questão que é fundamental aqui, né? Que a gente precisa lembrar quando a gente está falando de discussões saudáveis, de comunicação não violenta, né? Isso. Que é justamente lembrar que nós, todos nós, cada um, cada uma de nós, nós acreditamos e formamos uma visão de mundo. Isso é importante, gente. Isso aqui é muito importante. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, revolucionou o conhecimento na nossa cultura ocidental, né? Lá, e agora, faz pouquíssimo tempo, em 1789 para cá, com Emmanuel Kant só para cá, né? E qual que é essa revolução? Justamente de compreender isso. Porque antes as pessoas falavam, não, o conhecimento nasce na razão. Esses são os racionalistas, né? Aí falavam, não, o conhecimento nasce na experiência empírica. E aí, diversas pessoas, por centenas de anos, discutindo sobre isso, tal, 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 e a nossa cultura foi se fazendo assim, até que um cara falou, não, não nasce nem na razão e nem na realidade empírica. O conhecimento nasce a partir da nossa subjetividade. Ou seja, aquilo que faz com que nós sejamos nós mesmos. Ou seja, cada pessoa, ah, o José Humberto e a Aline estão pedindo a palavra, já dou já, cada pessoa vê o mundo de uma forma infinitamente diferente da outra. Gente, isso aqui é muito grave. Isso aqui os filósofos chamaram de alteridade. Que é o quê? Cada pessoa é infinitamente diferente da outra, por quê? se você pega dois irmãos gêmeos que foram criados juntos, portanto, nasceram nas mesmas condições sociais, históricas, políticas, culturais, e foram criados juntos. Se você pega eles, com 40 e poucos anos, serão dois adultos infinitamente diferentes. Por quê? Porque cada um, cada uma de nós, vive as experiências de forma subjetiva. e nós formamos uma visão de mundo e é a partir dessa visão de mundo que nós olhamos para a realidade. E Manuel Kant foi genial aqui. Eu tenho várias críticas contra Kant, uma delas é que ele é extremamente racista, enfim, mas isso não vem ao caso agora, mas ele revolucionou o conhecimento ao trazer essa discussão e isso no século XX veio à tona muito fortemente. Aline, você quer falar por gentileza? Eu quero fazer uma pergunta boba ou que você não precisa responder agora se for atrapalhar o progresso aqui da oficina que você pode responder depois por mensagem. Como é que surge esse conceito de democracia na Grécia, na Roma, a democracia liberal, aqueles que falam da queda da democracia, da sua representatividade? Se for pertinente agora e der tempo de você dar uma explicação rápida, beleza, se não, depois você responde por mensagem. Maravilha. Aline, eu não vou te deixar sem resposta alguma, mas a gente tem uma oficina que a gente vai falar só sobre isso, democracia e política. Mas adiantando aqui rapidamente, a ideia de democracia principal da nossa cultura ocidental nasce na Grécia. Gente, isso aqui não quer dizer por absoluto que as outras culturas já não estavam fazendo coisas muito mais avançadas e etc. Se a gente pegar as culturas africanas do norte, do que a gente chama de África do norte hoje, grande parte das culturas naquele momento já estavam fazendo coisas muito além do que os gregos estão falando lá no século 6 a.C. Mas vamos ficar com a cultura ocidental só. Nessas oficinas aqui é importante para a gente entender a nossa cultura. E ali, Aline, a ideia mais acabada de democracia dos gregos não é para todo mundo. É para só 10% da população. Beleza? Então, só 10% da população grega ateniense é conhecida e é reconhecida como cidadã, que são os homens proprietários de terra. As mulheres passam longe, os escravos menos ainda, né? Então, são os homens proprietários de terra que são cidadãos e que governam a cidade. O ideal de democracia da nossa sociedade ocidental nasce aí. Depois, ele vai ampliando, ampliando, ampliando. Mas, até hoje, o que se entende como povo na filosofia política, inclusive, etc., não é todo mundo. Tudo bem? Para todo mundo isso? Por exemplo, quem que é o cidadão hoje? Se você não tiver toda a sua documentação, você não é cidadão. nas sociedades hegemonicamente ocidentais. Então, você já tem um corte aqui do que é ser cidadão e do que é participar do povo. Mas, a gente vai aprofundar essa ideia quando a gente vai falar só disso na próxima oficina, tá? Aline, mas só para não deixar sem respostas aqui. Então, gente, essas visões de mundo são aquilo que nos fazem olhar para a realidade e cada um, cada uma de nós olha para a realidade a partir dela. Um exemplo, olha aqui. desculpem-me se tiver algum vegetariano ou vegano aqui, eu vou, né? Mas para dizer exatamente isso, eu adoro essa imagem aqui, ela me dá fome, inclusive. Por quê? Porque eu sou carnívalo, né? mas as pessoas que já fizeram uma transição para o veganismo ou para o vegetarianismo olham para essa imagem e sentem repulsa. Eu tenho muitos amigos que sentem repulsa de fato, eles olham, quase passam mal com uma imagem como essa, né? Não suportam, né? Luiz Adriano perguntou, na sua opinião, é possível existir uma verdadeira democracia sem uma educação crítica, reflexiva e emancipatória? Luiz, vou deixar a sua pergunta que é fundamental no ar e aí a gente vai falar sobre isso lá na oficina sobre democracia, beleza? Olha só, gente, vamos continuar aqui. Então, para a gente ver uma outra visão, né? Olha só, tem pessoas que têm os animais como sagrados, como sagrados, né? E, portanto, nunca mataram um animal para comer. Tem culturas milenares, né? Que compreendem assim os animais. Tudo bem? Então, para a gente ver que a visão de mundo, ela muda a forma como a gente vê toda a realidade, né? Porquinho da Índia, olha só. Tinha uma imagem aqui que eu tirei, que era desse porquinho assado, tá? Então, vocês já imaginem aí para ver essa diferença. Eu achei desnecessário trazer aqui, né? Então, vejam, justamente porque a gente está falando de uma comunicação não violenta e ainda que esteja aprendendo também tudo isso, é preciso a gente tomar alguns cuidados. Uma terceira, então, só para lembrar, a primeira premissa lá, qual foi? Quem lembra aqui? Primeira premissa? Compreender e aceitar a pluralidade de ideias e pensamentos. Show! Muito bom, Ivone, eu dei a segunda. A segunda foi compreender as diferentes visões de mundo das pessoas e respeitá-las. Então, vejam, a gente começa pelo respeito... Muito obrigado, Ivone. A gente começa pelo respeito à pluralidade de ideias, que é uma coisa mais abstrata, mais ampla, mas isso nos leva a um engajamento maior, que é uma sociabilização diferente. A relação com as pessoas passa a mudar. E aí, por fim, uma terceira premissa é sentir e interpretar o mundo com as pessoas por meio do respeito à alteridade. aqui no original da politiza estava por meio do respeito à empatia, mas eu já vou falar o porquê que eu mudei e ampliei para a alteridade, porque a alteridade é mais radical ainda que a empatia, tudo bem? Eu vou explicar isso por quê. Vamos lá. Para isso, vamos assistir um outro videozinho aqui. Um videozinho muito bom para falar sobre exatamente isso. política de forma saudável. Deixa eu parar de partilhar esse e passar a partilhar a outra. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Lora e eu, junto com o Politize, escrevi um roteiro para gravar um video de como discutir política de forma saudável e com todos os dentes na boca e sem estar chorando, porque eu acredito que é possível. Tem que ser possível. Para começar, eu quero lembrar por que é tão importante discutir política e não ficar nesse papo de tipo, não, política, gosto e futebol não se discute. Política se discute, sim, se tem uma coisa que tem que ser discutida é política, porque é uma coisa que envolve todo mundo, sabe? Uma questão assim, ó, geral. Eu acho que a gente tem que começar a ver mais política de forma sistêmica, entender que tudo que acontece no nosso cotidiano tem a ver com alguma decisão política e como isso faz parte de um sistema só. Então, por exemplo, quando eu saio aqui em São Paulo às 18 horas da tarde tá um super trânsito isso tem tudo a ver com política. Ou quando você não tem dinheiro pra sair de casa aos 18 anos tem tudo a ver com política. Ou quando você não consegue estar numa universidade tem tudo a ver com política. Quando você acessa a internet isso tem tudo a ver com política. Geralmente quase tudo tem tudo a ver com política. E é bom falar sobre política porque a gente pauta essas questões no cotidiano e vê onde que a gente pode melhorar, o que que tá faltando, o que que não tá, em quem que a gente pode votar, enfim, várias coisas que são além dos candidatos, inclusive. Eu acho muito saudável a gente perder esse medo de discutir política e entender que, meu, discutir política é uma das melhores coisas que a gente pode fazer pra aprender sobre política, sabe? Porque a gente tem a oportunidade de ouvir argumentos contra os nossos. A gente sempre sai com mais bagagem da conversa. Você pode entender melhor porque as pessoas pensam diferente de você ou deixar o seu próprio posicionamento mais claro. Você pode praticar como que você se posiciona. Às vezes descobrir que uma coisa que acontece no seu estado não acontece no estado do coleguinha ou no seu bairro não acontece no bairro do coleguinha. E como tudo tem muito a ver com a bagagem de cada um. Tá, agora quem já sabe por que é bom discutir política eu vou falar qual que é o cenário que eu imagino quando eu falo discutir política. Pra mim, Lora, acho que discutir política é quando tem duas ou mais pessoas interessadas e abertas a falar sobre aquele assunto, sabe? Independente do posicionamento delas, da linha de frente que elas tomem, se elas entendem ou não é quando tá todo mundo ali pronto pra ouvir mesmo que assim meio relutante ainda que tá minimamente disposto, sabe? Porque senão aí já é uma grande treta, né? E aí, no amor e na guerra não tem regras, então quem sou eu pra falar como você deve se comportar? Mas eu acho que pra discutir política de forma saudável a gente tem como fazer esse direito. Acho que pra começar a falar sobre isso é bom a gente tirar a ideia de que vai ter um ambiente perfeito, confortável e super oportuno, sabe? Que todo mundo concorda com você onde você vai discutir política. Provavelmente, em geral, não vai ser assim. E eu acho assim que se você tem o mínimo de consciência política, que é muito legal você ser o gatilho pro assunto, sabe? De você provocar, mesmo que tenham duas pessoas assim de oposições completamente diferentes, sabe? Acho que ainda vale a pena provocar o assunto, sabe? Então, acho que o ideal pra você propor o assunto é avaliar cada ocasião porque cada ocasião é única, sabe? Então, se você realmente sabe que tem alguém naquela rodinha que, mano, é mais esquentado ou que não vai saber conversar e que vai ficar um super clima, se ela ficar pra sempre sem falar com aquela sua tia, avalia cada oportunidade, sabe? Acho que é sempre bom você pensar nisso e se colocar como gatilho pro assunto, então, gerar a discussão, acho muito saudável, mas avaliar todas as oportunidades, entendeu? Tipo, será que aqui realmente vale a pena? Será que eu vou tentar conversar com essa minha tia e no fim das contas ela não vai abrir a cabeça e eu vou ficar brigada com ela e vai ficar um clima super chato? Geralmente, se for assim, não vale a pena. Você que tem consciência política deve sim ser o gatilho pro assunto, pra pauta, mas você também não tem que ser refém disso. Então, vai avaliando ocasião por ocasião. De repente, você quer falar sobre isso no trabalho, dentro de casa ou na escola, enfim, você ainda tem um certo receio, porque você sabe que pode gerar polêmica. Vai ainda aos poucos, também se preserve, é um direito seu também. Mas nunca deixe uma boa oportunidade passar. Falar de política não é só falar sobre os candidatos à presidência. Inclusive, se você já viu o guia de como escolher um candidato e você sabe a importância de cada um desses cargos, é bom você trazer isso pra pauta, sabe? Falar, gente, além disso aí que também é muito importante, mas olha todas essas outras coisas que também são muito importantes. Olha, tem o deputado estadual, tem o senador, tem o deputado federal, olha isso aqui, olha isso aqui, sabe? Mostrar a importância de cada um desses cargos. Se você tem esse conhecimento, não deixe de compartilhar. Outra coisa muito importante é saber ouvir argumentos contra o seu posicionamento. E é por isso que é tão importante estar realmente aberto e disposto a ouvir numa discussão política. Porque mesmo que a pessoa fale e você não concorde com absolutamente nada, é importante você pelo menos tentar entender pra gente conseguir construir alguma coisa naquela discussão. Porque todo mundo realmente vota e escolhe no candidato que realmente acha melhor. Então se aquela pessoa chegou naquela conclusão, ela chegou naquela conclusão por alguma razão. E saber que às vezes você também pode estar errada e você tem total direito de mudar de opinião. Total, tá tudo bem. Se você mudar completamente de lado, tá tudo bem. Ou se vocês realmente não concordam de jeito nenhum, vocês vão concordar em discordar e também pode ficar tudo bem, sabe? Alguma coisa com aquela discussão você provavelmente ganhou. Outra coisa que é muito importante, talvez seja a mais difícil, eu confesso, é manter a calma durante uma discussão política. Eu sei que às vezes as discussões podem ir pra um assunto muito delicado, que super te tira do sério e eu acho super importante você respeitar os seus limites. Super entendo. Mas eu, Elora, acho que a discussão é muito mais construtiva quando as duas partes realmente se esforçam pra ser educadas e pra evitar o deboche, evitar a ironia, não ficar diminuindo a capacidade intelectual da outra pessoa. Sem contar que eu, particularmente, acho que quando você mantém a calma numa conversa, você passa muito mais credibilidade. Eu sei que é muito difícil manter a calma, principalmente quando é uma pessoa que pensa completamente diferente da gente, mas eu garanto que é possível e é muito mais construtivo. Uma coisa que eu faço quando puxo é um assunto política e eu não sei que eu posto na mãe da pessoa é me fazer de louca mesmo. Então, quando a pessoa puxa o papo, eu falo assim, ah, não tenho opinião formada sobre isso ainda, o que você pensa sobre? E aí, depois que eu já sei posto na mãe da pessoa, que eu vou, aos poucos, me expondo. E uma coisa que eu acho muito curiosa sobre isso é que quando a pessoa ainda não sabe seu posicionamento, ela ouve seus questionamentos com muito mais credibilidade, sabe? Ela ouve com mais atenção, daquela forma. E ao longo de toda a conversa, ouvir com atenção, realmente tentar entender como aquela pessoa chegou naquela conclusão e não ficar só, tipo, atropelando ou interrompendo ou sendo violento ou sei lá, esperando a pessoa vomitar tudo que ela tem pra falar pra depois você vomitar tudo que você tem pra falar e aí ficam, tipo, duas pessoas falando sozinhas juntas. E por fim, quando você for questionar o argumento do seu coleguinha, tentar mostrar o que tá de errado e não só falar. Então, se no meio do papo o seu amigo soltasse uma besteira colossal e você já leu sobre aquilo, você procura a notícia no seu celular e mostra pra pessoa. Fala assim, olha, isso aqui, na verdade, é isso aqui. Tenta ser convincente, mostrar fatos, argumentos, notícias, enfim, fontes. Não tem o menor problema a criticar o seu coleguinha numa discussão. É, inclusive, muito saudável, muito construtivo, desde que você também seja educado e mostre fontes coerentes. Até porque todo mundo, com certeza, já replicou aí alguma informação sem ter certeza que era verdade. É uma coisa que todo mundo faz, é um péssimo costume, então é bom te acabar com isso logo. É isso, gente, votem com consciência, isso é muito importante, compartilhe todos os conhecimentos que você tem, porque isso é muito revolucionário e seja o que Deus quiser. E aí, gostaram? Olá, Marcela, muito bem-vinda. Oi, boa noite, cheguei pro final? Não, ainda não. Falou, José Humberto, por favor. Quando você, Hugo, explicitou muito a palavra alteridade, eu gostaria de lembrar um movimento que eu considero representativa, representativamente, de forma concreta, alteridade. O movimento, hoje, ele chama, alguns dizem que é descolonial, outro é decolonial. Eu prefiro decolonial porque eu entendo descolonial, um movimento de quebra das amarras do colonialismo. o decolonial, ele almeja uma quebra de paradigmas, trazer novos momentos, nova estrutura. O movimento decolonial é um exemplo concreto da alteridade. Nós devemos não permitir que o outro, mas sim um olhar outro. Ok? Todas as esculturas, recorrendo a Edgar Morin, nós vivemos numa sociedade planetária, a sociedade nossa, ela fragmenta dos saberes, ela singulariza, nós devemos ver a parte, no todo, todo na parte. E o movimento decolonial, ele pretende isso, é preciso que nós sejamos sempre atentos a um olhar outro, todos os povos, todas as culturas têm seus saberes. É justamente esse olhar transdisciplinar e permitirá com que a alteridade da minha concepção venha a ser uma prática concreta, não simplesmente uma teoria expregnada dos saberes, da prática filosófica. Legal, Zé Humberto, ótima contribuição, né? É isso, isso tem, isso responde exatamente o que o Luiz Adriano está perguntando no chat aqui, ó. Comente, por gentileza, sobre possíveis relações entre multiculturalismo e democracia, visto que o fenômeno da globalização consequentemente implica em considerar valores, hábitos e tendências de diferentes culturas. O multiculturalismo é uma forma de política social que visa efetivar os direitos fundamentais das minorias. Muito bom, Luiz Adriano. Então, comentando os dois aqui rapidamente, não tem muita coisa a acrescentar ao que o José Humberto falou, mas, a alteridade tem tudo a ver, José Humberto, com essa questão do decolonialismo, o descolonialismo, se vocês quiserem, o antineocolonialismo, tem também, enfim, né? Por quê? Gente, a modernidade que começa em 1492, segundo, vamos pegar um brasileiro aqui, o Milton Santos, né? Geógrafo, importante brasileiro, a modernidade, ela é o primeiro sistema político que se pretendeu e se efetivou como única possibilidade mundial, né? Ou seja, a primeira globalização, ela foi uma globalização de domínio de todos os povos e todas as culturas, só isso, né? um grupo de pessoas nos países centrais da Europa conseguiram impor a sua forma de ser como única possibilidade, isso é chamado eurocentrismo, tudo bem? O eurocentrismo não é um conceito geográfico apenas, cuidado, ele é geopolítico, mais amplo, tá? Hoje, por exemplo, é possível perceber políticas eurocêntricas dos Estados Unidos, né? Da Rússia, por exemplo, enfim, então, guardem isso, né? Então, a primeira globalização é a globalização totalmente eurocêntrica. Segundo o Milton Santos, vamos pegar uma estadunidense aqui também, o Emanuel Wallenstein, né? Um grande historiador também, ele fala isso também. Bom, então, essa primeira globalização, ela se impôs, primeiro, pela violência física mesmo, né? Vamos lembrar que o domínio de Espanha e Portugal, sobretudo, sobre a América, né? Gerou cerca de 80 milhões de pessoas dizimadas, esse número é só o que tem registros nas Índias Ocidentais, né? 80 milhões, não tá errado isso. Não dá pra quantificar a desgraceira, né? Mas a gente fala do nazismo, o nazismo, de fato, né? Foi absurdo e a gente fala de cerca de 6, 8 milhões, né? A invasão da América gerou cerca de 80 milhões de pessoas dizimadas. Culturas e povos desapareceram simplesmente de forma que a gente nem sabe que existiram, né? Então, essa primeira globalização é isso, é uma negação total da alteridade, de qualquer povo, qualquer cultura e qualquer pessoa que não concordasse com aquela forma de ver o mundo, com aquela visão de mundo, que é a visão eurocêntrica de um grupo de intelectuais europeus que disseram, olha, o mundo agora terá que ser assim. Hugo, como que a gente pode achar isso? Leia um discurso do método, por exemplo, do René Descartes, um livro fácil de ler, né? René Descartes é muito lógico, né? Simples na sua escrita. discurso do método de 1632, ou 37, né? Ali ele quer o quê? Ele quer fazer com que a ciência unifique o seu método, que tem apenas um método científico. Olha só, então você percebe que há no Renascimento uma grande multiplicidade ainda, mesmo na cultura burguesa, e a partir da modernidade, você tem a unificação de métodos, de forma de fazer ciências, de conhecer o mundo e de falar sobre o mundo. Então essa unificação é isso que a gente chama de eurocentrismo. Então a partir de agora, se você quer produzir ciência, vai ter que ser assim. Aí a gente pensa, ah, mas 1600 e pouco está muito longe, né Hugo? Mas em 1929, a gente tem um movimento chamado Ciclo de Viena, e eles publicam o manifesto deles em 1929, exatamente, com Moritz e vários filósofos bastante conhecidos na ciência, eles ressaltam aquilo que o Descartes já tinha dito, tudo aquilo, e falam, olha, qualquer coisa que se pretende científica tem que ser a partir desse método aqui, que é o positivismo, agora, e o neopositivismo, que eles trazem ali. Então, não é antigo não, gente, isso é novo, e até hoje, isso vem sendo cultivado. Não, conhecimento é só o que está ali. Vocês nunca ouviram? Ah, não, essa fonte aí não serve. Conhecimento é o que está em tal fonte. É isso. Só que hoje tem uma diferença muito grande, né? tudo isso para comentar essas questões que trouxeram o Luiz Adriano e o Zé Humberto que são fundamentais. Hoje tem uma diferença muito grande. Qual é? A verdade não importa mais. O que importam são as narrativas e o convencimento. Então, chutaram totalmente a verdade, né? e começam a brigar e disputar narrativas. E aqui, tanto os polos de direita quanto de esquerda, tá, gente? Infelizmente, aqui, né? Então, chutaram a verdade, chutaram o estudo científico, chutaram as fontes, chutaram a intelectualidade, enfim, nada disso mais presta. Não sei se vocês já ouviram, né? Mas tem um discurso de esquerda muito forte e crescente contra o conhecimento universitário, conhecimento acadêmico, contra a escola e daí por diante. Isso é muito perigoso, muito perigoso, né? E de direita também, né? Tem, né? Gente que defende queimar livros, bloquear intelectuais, não falar mais deles, tirar nome deles de rua, etc. Dias atrás, aqui em São Paulo, tiraram o nome da estação de metrô Paulo Freire, né? Porque não, não podemos lembrar dos caras, etc. Então, vejam. Essa disputa de narrativa agora, que já perdeu totalmente essa questão, né? Da unicidade, ainda é eurocêntrica, gente. Por quê? Porque quem ganha essa disputa é quem tem as condições financeiras e políticas de se impor. Se você passar as redes sociais, o YouTube, né? Você vai ver que os discursos que têm mais visualizações são aqueles que mais depositam dinheiro, dinheiro nessas redes e que viciam o algoritmo a poder reproduzir as suas narrativas e não outras. Não sei se vocês já ouviram falar do Brasil Paralelo. Já ouviram? Já viram alguma coisa deles? É uma produção midiática extremamente potente e com muito dinheiro financiado por órgãos internacionais da extrema direita, né? É hoje um dos principais no Brasil um dos principais veículos de produção do discurso, da narrativa da extrema direita. Essa narrativa tem fundamentos científicos? Não. Não. Ou quando tem muito pouco pega algum conceito, alguma categoria científica e desdobra absurdos daí, né? É uma narrativa para convencimento, para convencer. Uma estética bonita, importante, né? Tudo isso é muito importante. Então é isso, meus caros. Eu não sei se eu falei aqui. Então a questão da alteridade, da empatia aqui, né? O que é empatia? Todo mundo aqui já ouviu falar pelo menos uma vez na vida? Empatia é se colocar no lugar do outro, certo? Por isso que eu não gosto dessa palavra, né? Mas aí é uma questão minha, tá, gente? Eu faço questão de falar disso sempre que eu vou falar sobre isso. Por quê? Porque a gente está falando de uma outra coisa, que a comunicação não violenta, ela exige mais. Porque se você acha que você consegue se colocar no lugar do outro de alguma forma, compreender o outro, e você acha que isso é possível, você cai na violência de novo. Entenderam isso que eu disse ou não? Vou repetir. Se eu acho que eu consigo compreender você, compreender o que você pensa, obviamente eu vou me armar disso para poder dizer não, não, eu estou entendendo o que você está falando. percebe? Para interromper e para poder impor aquilo que eu quero. Isso é um jogo muito comum nas discussões, sobretudo nas discussões políticas. Então, a empatia, que é a pressuposição de poder se colocar no lugar do outro ou de poder compreender o que o outro pensa ou como o outro pensa, é já um mecanismo de violência contra o outro também. Entenderam isso? Beleza. E aí, você não precisa concordar com isso, mas se você pegar as etimologias e etc., você vai ver que eu tenho razão, né? Hugo? Oi, pode falar, Irene. Aí, nesse caso, tudo bem, eu não consigo, eu não compreendo o outro, porque, segundo o que você está dizendo, não é possível. Eu não posso me colocar no lugar do outro, eu não compreendo o outro, etc. Então, qual é a saída? Que pergunta maravilhosa, Zerene? A saída é justamente essa que eu disse que é a alteridade. O que é a alteridade e no que ela se diferencia da empatia? A alteridade, ela parte do pressuposto que você nunca vai compreender o outro, né? E, portanto, por não compreender o outro, por não poder se colocar no lugar dele, qual que é a preocupação? A preocupação está exclusivamente na boa relação um com o outro. Se eu não posso compreendê-lo, se eu não posso me colocar no lugar do outro, o que eu faço? Tenho que me relacionar bem com o outro. E como que eu relaciono bem com o outro? Respeitando na sua alteridade, ou seja, respeitando, sabendo que ele é infinitamente diferente de mim. É muito mais profundo, percebem, gente? E aqui, a comunicação não violenta está garantida categorialmente, categorialmente. Gente, para quem vive em relação monogâmica aqui, vamos falar sério. É isso, né? Porque se você achar que você conhece a pessoa que está do seu lado há 20 anos, você sempre vai estar se frustrando, você sempre vai estar. Por quê? E aí eu vou explicar o porquê na psicologia. Eu lembro que tem os três ou quatro psicólogos aí inscritos. Se eu estiver falando besteira, me falem. Você não se relaciona com o outro, de fato. Nunca isso acontece. Você se relaciona com a ideia que você faz acerca dos outros. Você já percebeu isso? Isso é importantíssimo, gente. Você cria uma ideia sobre as outras pessoas e você se relaciona com a ideia que você faz das outras pessoas. E aí, a hora que essas outras pessoas, que a outra pessoa não corresponde a essa ideia, você se vê traído, se vê, né? Frustra as suas expectativas, porque você espera que a pessoa corresponda a essa ideia que você criou sobre ela. Já pararam para pensar esse troço aqui, gente, ou não? Vou botar mais areia nessa conversa. Pode? Pode, claro. Eu entendo. Até entendo, inclusive, porque eu tenho 65 anos, tá? e nesse processo do dia que eu me entendo como pessoa, do dia que eu me reconheço como alguém, que eu me lembro de mim como alguém, né? Enfim, que eu tenho lembranças, etc, etc. Desse dia, desse momento até hoje, eu tenho muitas transformações, né? Inclusive, transformações recentes, quando eu já achava que eu... Não que eu fosse um pacote pronto, mas que eu achava que não haveria muitas mudanças, não na minha vida, isso também, mas na pessoa que eu sou. Ledo engano, essas transformações foram acontecendo, tanto na vida quanto na pessoa que eu sou, na minha pessoa interna. Então, óbvio que se você está vivendo com alguém, mesmo que seja 20, 30 anos, vai acontecer com o outro também. Isso não acontece só comigo, acontece com o outro. Logo, não dá para esperar que uma resposta do outro, sendo que o outro também está em constante mudança, transformação, etc, etc. Mas, mas, na convivência em muitos anos e com as atitudes que essa pessoa tem ao longo da vida, etc, com a reação que ela tem, assim com as reações que a gente tem, algumas respostas parecem que a gente pode antever, até pela essência da pessoa, porque algumas essências, vamos dizer assim, se é que eu posso usar essa palavra, a gente tem, por exemplo, dá para a gente saber, por exemplo, eu acho, se uma pessoa é má ou não, por exemplo, né, se ela é de bom caráter ou não, se ela tem ou não tem um caráter ou não, coisas desse tipo, você entende? Então, algumas coisas, isso aqui é o que eu estou pressupondo, né, claro, eu não sei se isso é real ou não, então eu estou aqui botando areia nessa conversa, entendeu? Então, aí colocando nisso que você está falando, não dá para a gente saber, segundo você, realmente, ter uma expectativa do outro, pelo que você está dizendo, mas por outro lado, não é 100% assim também, ou não? Legal, legal, muito boa, Irene, muito boa, e você trouxe uma, Zlene, já te dou a palavra já, peraí, e gente, acompanha aí a conversa lá no chat também, que está fenomenal, muita psicanálise ali, Irene, sobre isso especificamente, você traz uma questão moral como exemplo, né, dá para saber se o outro é bom ou não, você traz algumas questões morais, dá para saber se tem caráter ou não, etc. Irene, necessariamente, aí para colocar mais fogo ainda, né, o que é bom para você, não é bom para o outro, percebe? Então, o que você julga como maldade, às vezes a pessoa está julgando como bondade, um exemplo caricato aqui, para você ver exatamente o que eu estou falando, eu te conheço suficientemente bem, porque nós atuamos em alguns coletivos juntos, e eu sei que, para você, o ideal de realização humana está justamente no serviço que prestamos aos outros, em se pôr em serviço ao outro. Agora, para, eu diria, numa estatística simbólica, 95% da população mundial atual não está aqui, está, a realização humana está em acumular bem para si mesmo. Eu posso julgar essas pessoas como más? Não. Entende o que eu estou falando? Quer dizer, na cabeça das pessoas estão fazendo aquilo que elas precisam fazer para serem bem-sucedidas. O ideal de moralidade da cultura atual impõe isso a elas. Se você quer ser bem-sucedido, você tem que acumular bem isso, e você tem que mostrar isso, você tem que extravasar isso e viver bem isso, satisfazer as suas necessidades materiais, sejam elas do sonho da ilusão, como diz Marx. Então, é nesse sentido, Irene. E aí eu coloco, a gente não vai resolver isso aqui agora, e talvez não resolvamos nunca, mas para dizer, de fato, temos alguma coisa essencial em nós, alguma coisa que nós nascemos com ela e desenvolvemos e que vamos levar a vida toda, aquilo forma a nossa identidade, é um conceito utilizado aqui, e aí eu levo, de forma que você olhe para mim, quando eu tiver, sei lá, 80 anos, espero que eu chegue lá, quando eu tiver 80 anos, você olhe para mim e fale, nossa, aquele Hugo lá de 42 anos, tem isso idêntico ao que ele tem agora? Será, Irene? eu estou te devolvendo a pergunta, não sei se você percebeu, mas para a gente ir pensando no decorrer dos nossos encontros, a Gisele, a Gisele tinha pedido a palavra, e aí eu vou passar para ela, vai, pode falar, desculpa, só uma coisinha, só para, enfim, mas eu vou te dizer uma coisa, algumas das pessoas que eu conheço, a menos que a situação seja muito draculesca, mas muito draculesca, eu daria meu braço a corte, dizendo, essa pessoa tem uma conduta tão, sabe, tão assim, e eu teria coragem de dar meu braço a corte por essa pessoa, você entendeu? Eu teria que ser uma situação muito adversa, mas muito adversa, para eu me enganar tanto a respeito dela. Irene, já vi muita gente ficar sem braço e sem perna por aí, cuidado, hein? Mas eu me riscaria, você vê como é que são as coisas? Eu me riscaria. Cuidado, vamos lá, Gislene, queria falar. Em relação ao que você falou da empatia, de repente, eu entendo que você fez uma tradução da palavra bem ao pé da letra mesmo, mas eu também consigo pensar como a Irene, sob o ponto de vista altruísta, né? Aquele interesse pelo próximo, aquela capacidade de ajudar, não de você se colocar efetivamente do lugar do outro, porque nós somos individualidades, nem todos os gêmeos univitelinos, eles, cada um tem a sua, a sua, o seu dedo lá, né? a sua trajetória e não são iguais, não são idênticos, então não tem mesmo como você se colocar no lugar do outro ao pé da letra, né? Mas existe sim a possibilidade de eu ser uma pessoa que ouve o outro, de ser uma pessoa que aconselha, que apoia, que coloca essas necessidades do outro, de repente, não em primeiro lugar, mas num lugar especial, né? Então eu consigo imaginar dessa forma e no percurso que a Irene falou também a respeito da pessoa ter uma trajetória de vida, eu acredito muito na evolução, que é o que eu falei, a busca da nossa identidade, o nosso autodescobrimento, então quando eu olho pra dentro de mim e eu enxergo algumas coisas que eu não gosto, que sob o meu ponto de vista pra mim não são legais, eu posso muito bem burilar isso dentro de mim, entendeu? Então existe uma evolução e uma evolução que é constante, eu não acredito no retrocesso, eu acredito que a gente possa estagnar, mas retroceder jamais, então eu consigo ver pra frente e não pra trás, é nesse sentido que eu concordo com a Irene. Muito bom, Gislene, muito bom mesmo, eu acho perfeitamente possível, tanto é que apesar de eu não concordar, eu deixei aqui e mantive a empatia aqui, por quê? Porque justamente isso, nós estamos vendo a empatia de uma forma mais generalizada, não de uma forma específica que tenha a ver com a sua etimologia, entendi perfeitamente e concordo com vocês, a gente pode ver assim sem problemas, desde que não caiamos no outro extremo de pensar que a gente pode entender o outro, é só esse o cuidado, mas corretíssima você está e eu concordo. A Aline tinha pedido a palavra. Oi, a Irene estava falando dessa questão da moral, a moral é uma coisa imposta pela sociedade e eu tenho a visão que ela é manipulada por conveniência, por exemplo, na política. Para o Estado, o aborto que teve, em alguns dos temas slides anterior tinha escrito aborto. No Estado, de repente, dependendo da conveniência do Estado, aquilo pode ser moral ou imoral. Mesmo essa questão da empatia, aliás, a mudança ela tem o tempo todo, para o bem ou para o mal, mas enfim, ela ocorre o tempo todo. Essa questão da empatia, ela também já teve outros conceitos anteriores de empatia? Desculpa, Aline, só repete a última pergunta que eu perdi. Por exemplo, hoje se fala muito de empatia e você traz um outro, um conceito mais gramatical, vamos dizer assim, né? Mais de dicionário mesmo, de empatia. As pessoas, se começou a se falar muito de empatia dos últimos anos que falava antes, né? Até porque tem a questão ultimamente quando você fala de empatia, o pessoal fala que é muito mimimi. conceito de empatia ao longo do tempo ou é algo muito bom a debater agora? E não se tinha essa preocupação antes ou não tinha essa nominação? A sua pergunta é muito boa, né? É muito boa porque se a gente pegar os clássicos Platão, Aristóteles, eles já falavam de empatia, de alteridade e etc, né? Mas ainda assim defenderam aristocracias, né? E no decorrer da história ocidental, do conhecimento da história universal ocidental, isso aconteceu sempre, né? Então, quer dizer, os conceitos de empatia, de alteridade fazem parte da nossa história do conhecimento na cultura ocidental. Então, quer dizer, isso sempre foi negado conscientemente, né? Essa que é uma questão importantíssima aqui, né? Um exemplo, John Locke, no século XVII, o pai do liberalismo, costumam dizer, né? O cara que deu ali uma doutrina básica do liberalismo. Ele foi o cara que escreveu a primeira versão dos direitos humanos, da Carta aos Direitos Humanos, certo? Ele tinha uma agência de escravizados africanos. Sabiam disso? Então, para você ver, o cara tinha consciência do que era necessário fazer para respeitar os direitos mais básicos, mas ele mantinha uma agência que buscava e desterrava pessoas, tornavam-as escravizadas e tiravam-as das suas pátrias e vendiam como posse para outros lugares. Então, a sua pergunta é muito boa, Aline. Por quê? Justamente porque a gente compreende isso. A gente fala, olha, a nossa cultura sempre soube o que era isso. Só que ela não respeitou conscientemente. Um outro exemplo aqui, basicão, historiador adora isso aqui, né? Robsbaw, né? O Robsbaw narra lá questões da... É um historiador, tá, Robsbaw? Um dos maiores historiadores da Revolução Francesa e tal. O que a burguesia fez? Qual foi um dos primeiros feitos da burguesia depois de fazer a Revolução Francesa? Depois de tomar o poder político econômico da França, matou todas as lideranças populares da Revolução, que tinha ajudado ela a fazer a Revolução. Entenderam isso ou não? Quer dizer, eles pegaram, usaram essas lideranças para fazer uma Revolução contra a monarquia, o absolutismo, fazendo a Revolução, matou todas as lideranças que ajudaram a fazer a Revolução. por quê? Porque sabiam que se essas lideranças ficassem lá, poderiam ser aquelas que iriam tomar poder deles daqui a pouco. Então, é isso. A cultura burguesa que dura milhares de anos, cuidado, quem pensa que a burguesia nasce enquanto cultura na Revolução Industrial, não, ali nasce o capitalismo, sem sombra de dúvidas, mas antes do capitalismo e do liberalismo enquanto modelo de Estado, o Estado Democrático de Direito com as Revoluções burguesas, a burguesia começa a sua trajetória lá nos feudos, na passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. Não nos esqueçamos disso. Lá no ano 500 e pouco depois de Cristo. E desde lá, a burguesia vem galgando vem tentando colocar o seu projeto de sociedade que acaba com a modernidade com muita efetividade. Conseguiram exatamente aquilo que galgaram durante séculos. Durante séculos. Tudo bem isso então, gente? Então, é totalmente isso. É totalmente isso. E essa questão da empatia, ela é sem sombra de dúvida. Ela é histórica, mas... E aí, a outra parte que eu ia falar... Desculpa, gente. Eu falo muito é porque vocês me empolgam nas questões aqui, né? Falem mais também vocês. Mas, sem sombra de dúvidas, Aline, a partir do século XX, isso fica totalmente popularizado. Por quê? Porque é a partir do século XX que começam as primeiras críticas sistemáticas, ou seja, epistemologicamente, nas teorias, que as primeiras críticas radicais à modernidade começam a ser realizadas. E aí, vem tudo aquilo que a gente estava falando de colonialismo, todas essas teorias, as teorias de libertação, tudo isso nasce a partir do século XX, não antes. E o século XX tem polvorosa, você começa a ter teóricos da ciência, por exemplo, vamos lembrar alguns aqui, vai? Pofairab propõe o anarquismo epistemológico contra a unicidade do método científico do neopositivismo burguês. Karl Popper propõe a questão, vamos lembrar aqui, Karl Popper não é o Thomas Kuhn, Thomas Kuhn propõe a revolução dos paradigmas científicos, então fala, não, não tem que ter um método só e os métodos vão acontecendo e vão tomando paradigmas e tal e Karl Popper esqueci que o Karl Popper propõe, gente, me ajudem aí, cientificamente falando. Ah, lembrei, a questão de que a ciência é mais produtiva quando ela permite ser contrariada, ou seja, eu esqueci o conceito que ele usa, mas para dizer, as ideias científicas elas se tornam mais efetivas quando elas permitem ser contrariadas, porque daí elas vão evoluindo, né, então vejam, é a partir do século XX que a gente chega na crise que a gente está hoje, não antes, até o século XX, esse modelinho imposto lá desde 1492, né, especialmente desde 1600 e pouquinho, ele vai se impondo, né, pela violência e pela força, negando toda e qualquer alteridade, e a partir do século XX que a gente tem isso destruído, né, sem sombra de dúvidas, Karl Marx ajudou demais essa destruição sistêmica, por quê? Porque ele deu o diagnóstico, né, ele falou, olha, é assim que funciona essa sociedade, né, e ela, a negação das alteridades, e o Marx usa esse conceito, né, a negação das alteridades ela é própria do sistema capitalista, né, então vejam, não só ele, mas diversos, como eu já apontei aqui, vão apontando, então século XIX e XX é justamente onde isso se torna mais popular sem sombra de dúvida, Lini, e aí falar que é mimimi, isso é muito legal, né, porque, gente, quem quer falar de comunicação não violenta hoje, gente? Eu tenho certeza que se oferecesse algumas oficinas como já ofereci sobre alguns conceitos específicos da esquerda, trezentas, quatrocentas, quinhentas pessoas se inscreveriam e teriam interesse, agora falar de comunicação não violenta são só as pessoas que já tomaram consciência de que essas polarizações vão nos levar a um lugar que não é tão bom, estão nos levando já a lugares não tão bons, né, esse lugar da criticidade ele sempre é com poucos, né, depois essas coisas vão popularizando, enfim, bom, vamos avançar mais um pouquinho? eu tô preocupado com o horário por causa de vocês segurar vocês muito aqui, mas vamos lá, gente, se vocês tiverem que sair, vocês vão saindo aí que eu vou falando aqui, e depois está sendo gravado, né, e o Zé Humberto, vamos lá, Zé Humberto, é muito rápido que eu vou dizer pra você, eu estou atento a você, eu não tô olhando o chat, você vai mandar link pra presença ou não vai ter link pra presença? Não precisa, eu vou, eu vou marcando que vocês já vieram, perfeito, ok, ok, tá, e depois eu faço o certificadinho de cada oficina pra vocês. Depois do momento apropriado, eu gostaria de acrescentar mais uma palavra nesse nosso debate, por favor, momento apropriado agora. Tudo bem, então é o seguinte, hoje falamos muito empatia, alteridade, tudo mais, três palavras que eu sempre trabalho com os alunos, uma que eu já citei, que é a ideologia, é algo extremamente preocupante na sociedade que nós vivemos, alteridade, e outra, a dialética, uma perspectiva fenomenológica, é muito importante que nós tenhamos um olhar, uma perspectiva dialética, um defeito de contrário, forças de oposição opostas, e é preciso que se nós quisermos estabelecer uma sociedade não violenta, seja ela no cotidiano, seja ela nas cidades virtuais, tudo mais, é preciso que nós tenhamos esse olhar dialético, correto? Isso vai fazer com que nós até aceitemos a pluralidade de ideias, as diferenças, eu acho muito importante trabalhar a dialética, porém, numa perspectiva fenomenológica, não tal a cartesiana, onde o eu é colocado dentro de você, mas sim você passa a permitir que um olhar outro, veja um olhar outro na essência desse olhar outro, então, o que eu gostaria de acrescentar, e parabéns pela sua didática. Humberto, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E é isso, né, gente, a gente vai continuando aqui, e é exatamente isso, a perspectiva fenomenológica, Humberto, só para não deixar passar, ela está embutida aqui na visão, depois eu vou falar especificamente sobre a alteridade, gente, no outro encontro, e o filósofo que eu me baseio para falar de alteridade é o Emmanuel Levinat, que não foi ninguém menos do que um grande discípulo do Rousseau, Edmund Rousseau, que foi quem fundou a fenomenologia, o método fenomenológico. Então, tem muito de fenomenologia na alteridade aqui. Bom, então vamos lá, a empatia, falamos desses componentes, entender a perspectiva do próximo, reconhecer emoções nos outros, e não julgar, não usar adjetivos, né? Bom, e aí tem um ciclo, então, gente, da comunicação não violenta. e qual é esse ciclo? A primeira etapa é justamente isso, ouvir, né? Ouvir com atenção o que a pessoa tem para falar, não interromper as pessoas enquanto elas estão falando, né? E praticar esses diálogos, né? O segundo passo desse ciclo seria justamente indagar, né? Caso haja dúvida, obviamente, né? Se você não, não, não entendeu, né? Aquilo que a pessoa está dizendo, indagar é importante para que o diálogo seja, não haja ruídos na própria comunicação ali e que não gere conflitos, né? Então, fazer perguntas, né? Para ver se a pessoa de fato, primeiro, para você ver se você compreendeu aquilo que ela disse, né? E alguns tipos de perguntas aqui, ó, que nos ajudam muito, né? O que significa esse termo para você? Por que você acredita que isso é importante? Como você chegou a essa conclusão, né? Então, é importante de fato para saber como que as pessoas estão falando aquilo que elas estão falando, né? E, né? Um terceiro passo seria de fato procurar compreender com todos esses limites que nós falamos da alteridade, né? A gente vai saber que não vai compreender totalmente, mas procurar fazer com que a comunicação seja efetiva. Gente, olha como que essa coisa aqui é séria, né? Da alteridade que eu estou falando e depois a gente vai aprofundar isso no próximo encontro. se é assim, se aquilo que a gente se relaciona, a ideia que a gente faz sobre as pessoas e o Luiz, inclusive, colocou o termo lá na psicologia que é projeção, deixa eu ver aqui, acho que já está mais... Ah, idealização projetiva, é esse o termo na psicologia, né? A gente se relaciona com o que, a ideia que a gente faz da pessoa e não com a pessoa mesmo, como que fica a comunicação? Muitos teóricos da comunicação, a partir do século XX, sobretudo, falaram sobre isso. Disseram, olha, o que a pessoa fala não é aquilo que você compreende do que ela fala. Isso é importantíssimo, né? A pessoa pensa uma coisa, pensa em dizer uma coisa, o que ela pronuncia é outra coisa, diferente daquilo que ela pensou em dizer. Aquilo que é diferente do que ela pensou em dizer e ela disse é diferente daquilo que você compreende do que ela disse. Você tem três níveis aqui de significação. Isso são os lógicos que trabalham, tá? Os lógicos e os linguistas, né? Você tem, pelo menos, tem uns que colocam quatro, cinco níveis de significação e sentido antes de você compreender de fato aquilo que a pessoa está dizendo. Então, por isso, gente, que a comunicação não violenta é tão difícil, mas é tão fundamental, porque há muito ruído na comunicação, muito ruído. Na comunicação natural, aqui, uma pessoa falando com a outra, tá? Então, a gente pouco se dá conta disso, né? Então, é preciso parafrasear. Ah, então você, de fato, é a favor do porte de arma porque você se sente seguro? mesmo que a pessoa tenha dito algo muito próximo a isso, é importante, né? Conferir se é isso que ela quis dizer, né? Ou se está dentro do Wittgenstein, que é um dos grandes linguistas do século XX, né? Ele chama isso de jogo de linguagem. Ludwig Wittgenstein, ele escreveu um livro chamado Investigações Filosóficas. E nesse livro, ele fala justamente dos jogos de linguagem. Ele fala, olha, a nossa comunicação opera em jogos de linguagens, né? Tudo aquilo que está sendo dito, está sendo dito referente a um contexto específico e está sendo dito a partir de significações muito específicas dentro desse jogo. Por exemplo, da hora que a gente começou a falar até agora, eu estou usando determinados jogos de linguagens que se eu fosse falar, sair daqui do nada e começar a falar isso com a minha esposa, muito provavelmente não vai fazer sentido algum para ela. porque esse jogo de linguagem é o jogo de linguagem que a gente está usando aqui. Percebe? A não ser que eu contextualize para ela tal, tal, tal e coloque-a dentro desse jogo de linguagem. Isso funciona em toda a comunicação humana, gente. Por isso que esses passos são muito importantes. Ouvir, indagar, procurar compreender, fazendo perguntas para indagar, procurar para parafrasear, conferir se é de fato isso que a pessoa está querendo dizer, e por fim, o último passo aqui, argumentar, que é de fato tentar expressar o seu raciocínio de uma forma e de formas diferentes para que de fato a pessoa consiga entender o conjunto daquilo que você está dizendo. Isso aqui é muito importante, gente, para o dia a dia. Comunicação não violenta, isso aqui faz a nossa vida ficar muito melhor. Faz a gente se tornar um chato? Faz. Você vai ser um chato, mais chato do rolê, mas, você vai conseguir diminuir muito dos problemas de comunicação na vida, ainda que isso gere muitos conflitos e possa gerar outro tipo de conflito. Por exemplo, se a pessoa não quer saber de uma comunicação não violenta, ela gosta mesmo da comunicação violenta. Tem isso, né, gente? A gente vê na psicologia também a toxicidade, eu não dava a mínima para isso e tal, mas eu fui compreendendo que isso é muito sério nas relações. Tem pessoas que viciaram-se na toxicidade nas relações, elas gostam mesmo da treta, né? Não sei se vocês veem, mas hoje o que dá view, o que dá visualização nas mídias sociais são as tretas. As pessoas gostam da briga mesmo, né? Se não tem briga, não dá visualização, né? Liga a televisão aberta no Brasil, no período da tarde, né? Os jornais, né? Sanguentos, sanguinários, né? É isso que dá view, né? Então, todo esse ciclo aqui do ouvir, indagar, compreender e argumentar, né? São passos aí para a comunicação não violenta, de fato, né? De fato. Gente, nós teríamos uma dinâmica aqui para praticar a comunicação não violenta. Como vocês foram participando muito e tal, eu vou só dizer o que nós faríamos aqui e talvez a gente possa tentar praticar isso na próxima oficina, né? Para eu não prender muito, vocês que já estão chegando perto das 10, estamos duas horas aqui, eu acho que todo mundo já está meio cansado, meio cansada, né? Mas só para vocês verem, aí vocês decidem, olha só. Eu peguei aqui uma primeira questão aqui proposta, né? Pelo próprio material que é, devemos seguir utilizando agrotóxicos na produção de alimento? Daí eu pediria agora dois voluntários, né? Ou um voluntário e uma voluntária pelo menos, né? Para quê? Para a gente poder tentar praticar a comunicação não violenta. Olha aqui um mapinha da prática da comunicação não violenta, né? Começaria aqui, ó. A pessoa a favor, né? Ela ia defender um argumento a favor. A favor do quê? Então, vamos lá, pegar, né? Nós vamos utilizar, nós devemos continuar utilizando agrotóxico na produção de alimentos, né? Isso presencialmente fica muito mais legal de fazer, né? Online fica meio esquisito fazer esse tipo de dinâmica, né? Mas aí uma pessoa ia defender, olha, nós precisamos sim no máximo dois minutos, né? Mas poderia ser em alguns segundos jogar um argumento, né? Não. Nós temos que utilizar sim agrotóxico por quê? Porque o agrotóxico ele permite produzir em longa escala e com o tamanho da população mundial que nós temos hoje de oito bilhões de pessoas nós precisamos produzir em longa escala e sem agrotóxico não é possível produzir em longa escala. Estou dando aqui um exemplo, tá? E aí nós pegaríamos uma segunda pessoa que em cerca de um minuto iria colocar um posicionamento diferente realizando uma pergunta, né? Aí eu vou dar um exemplo aqui. Se vocês quiserem tira um print dessa tela e depois lembrando a gente está com a gravação mais ou menos garantida. Espero que dê certo mas estamos gravando sim. A pessoa poderia dizer o seguinte com o contrário. Eu estou coletando tudo isso agora aqui, tá gente? Tá, mas a gente não consegue mesmo sem agrotóxico produzir alimento em larga escala? O pessoal que defende a agroecologia por exemplo diz que sim. Essa seria uma pergunta. E aí a pessoa que levantou aquele primeiro argumento deveria responder. E aí depois a pessoa que levantou esse argumento deveria... Ah, então você está dizendo que a agroecologia não dá mesmo? Mas olha esse artigo aqui, ó que eu peguei e está dizendo que a agroecologia pode produzir em longa escala. Isso aqui só para a gente entender, né? Daí aqui a pessoa a favor ou contra confirma entendimento? Sim ou não? Se sim, a pessoa que utiliza entendimento diferente traz seu ponto de vista e recomeça o ciclo. Ou se não volta para a questão da pergunta. Mas isso aqui que você está falando não deve ser isso? Só para vocês entenderem isso aqui é só uma possibilidade de um mapa para a comunicação não violenta, né? Eu acho que a gente nem precisa ficar fazendo mapinhas, né? Mas é só para a gente entender como que isso funcionaria, assim, na prática, né? Na prática, né? Teria outras questões aqui, né? Por exemplo, programas assistenciais como Bolsa Família são uma boa opção para o Brasil? Tem pessoas que dizem que sim e pessoas que dizem que não. A gente ia tentar aqui, né? Argumentar, contra-argumentar, ver questões boas e questões não boas, etc, né? Depois, desigualdade salarial entre homens e mulheres, né? É justo ou não é justo? Se não, o que devemos fazer, né? Enfim, né? Polêmica do escola sem partido, né? Afinal, que deve ser debatido nas escolas. As reformas trabalhistas da Previdência são positivas ou negativas? Enfim, o mapinha seria aplicado aqui, né? Gente, e aí? Gostaria de ouvi-los, ouvi-las, mesmo que entram mais tarde, né? Não tem problema nenhum, entrem a hora que vocês puderem. Eu sei que segunda-feira é um dia muito ruim para muitas pessoas, muitos falaram na segunda-feira, nesse horário, para mim é impossível, mas eu gostaria muito de participar e tal, por isso a gravação vai ser muito legal. Agradeço vocês por deixarem gravar, né? E aqui algumas questões, né? O que vocês acharam desse conteúdo, né? É mimimi, não é? Teve alguém que falou, ah, geralmente é mimimi, eu concordo, geralmente, eu mesmo já vi esse negócio de comunicação não violenta como mimimi. Hoje eu vejo como uma necessidade fundamental para as nossas relações, né? O que vocês acharam? Serviu, não serviu? Gisleine? Eu faço parte de um grupo, não sei se você já ouviu falar, é Justiça Restaurativa. A Justiça Restaurativa, ela trabalha muito com esse tema, inclusive, é uma forma de você fazer vítima e algoz se entenderem através da linguagem não violenta, tá? Então, assim, acredito que por mais que ainda hoje seja recente e que seja tomado como mimimi, futuramente vai ser uma coisa muito precisa, não vai ser, vai deixar de ser mimimi, vai ser necessária. Eu acho que já é necessário e fundamental, Gisleine, cada vez mais isso, para você ver a base de um modelo de justiça que não é o punitivista, né? Que é uma necessidade que todos nós sabemos que nós temos de mudar o modelo de justiça. A Justiça Restaurativa, ela vem de uma outra perspectiva, a partir da comunicação não violenta. Que legal, Gisleine, muito bom, muito bom isso. Alguém mais? Não? Bom, eu vou me despedir, eu estou trabalhando, eu sou coordenadora pedagógica, eu estou na escola e eu fiquei aqui entrando e saindo, entrando e saindo, mas eu agora estou quase na finalização aqui do meu período e eu agradeço muito, 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 é um espaço maravilhoso e eu pretendo continuar, viu? Obrigada aí pela iniciativa e conte comigo sempre. Que legal, Gisleine, muito bem-vinda sempre, bom trabalho e muito obrigado pela sua presença. Gente, eu deixei para vocês aqui as referências para aprofundamento, tá? Todos os textos que eu utilizei e mais alguns e alguns vídeos, dois vídeos, foram aqueles dois vídeos, não, foram dois vídeos diferentes daqueles que a gente viu já, sobre polarização e um especificamente sobre a eleição entre Lula e Bolsonaro, vale muito a pena ver, né? Falando de alguns possíveis motivos da polarização e tal, a quem isso interessa, é muito legal de ver, né? Espero que vocês tenham gostado muito, né? da atividade e na próxima a gente vai se ver, ó, Rosilene, gostei muito, entendo que é necessário, mais divulgação sobre o tema, foi top essa noite, fiz isso aí também, muito legal. As outras oficinas todas a gente vai já praticar, né? A comunicação não violenta e daí por diante, daí a próxima vai falar do que mesmo, quem lembra? Não sei onde está mais o cartazinho de divulgação, aqui eu estou com 50 janelas abertas aqui, se alguém puder, a próxima será segunda-feira que vem, né? Às 20 horas. Política e democracia. Exatamente, a política e democracia, olha só, e ali a gente já vai utilizar a comunicação não violenta para fazer oficina, para falar sobre ela, as participações, tudo isso. Não por acaso, né? O tema vai ter questões espinhosas, vamos ver como a gente se sai aí, tentando não agredir, né? O que é natural, o que é comum também se acontecer, e a gente tenta reverter esse negócio aí, né? Gente, depois, se puderem, se puderem, eu vou mandar para vocês por e-mail, tá? Toda a comunicação eu vou fazer por e-mail, eu mando esses slides, deem uma olhadinha no site da Politise, se quiserem fazer queixa, elogios, é importante também que vocês façam elogios, eixas, coisas para, dicas para melhorar essa facilitação da oficina, mandem lá, tem o QR Code aqui, o site, né? E também doação, a Politise vive de doação, é uma ONG, vive de doação, então, se puderem doar também, muito legal, né? E mais ainda, e mais legal ainda, se vocês quiserem fazer parte da Politise, isso é um convite, convocação, cada um, cada uma, pode fazer parte da Politise, contribuindo com essas oficinas, com a disseminação de conhecimento, então se inscreva para o processo de 2024, está aqui o link também, nesse slide vai estar lá, o processo já vai ocorrer agora no segundo semestre, é uma cerca de oficinas, de treinamento e tal, tudo muito tranquilo, para você fazer parte do processo de 2024. Beleza? Vamos tirar uma fotinho, gente, quem ficou? É importante quem puder abrir as câmeras aí, deixa eu parar de partilhar, já teve gente que saiu, infelizmente, não tem problema, deixa eu fechar o chat aqui, vamos lá, legal, a Edna abriu também, tirar fotinho, beleza, legal, gente, depois eu mando para vocês a fotinho também, se vocês quiserem publicar, quem quiser tirar a print aí também, pode tirar. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, um grande abraço, e até segunda-feira que vem. Obrigado, Bruno, na próxima eu vou ficar no computador, eu deixaria a câmera ligada. Gente, fica à vontade, a câmera é sem problema, eu fico aqui chamando, chamando, eu posso até parecer chato, de fato eu sou, mas só para incentivar vocês, abrirem a câmera, mas quem não puder, por favor. na intimidez, é que eu acabei de chegar, na rua e já liguei o celular, para participar, então eu prefiro, desde que a próxima semana, já sabendo que vai ter o curso, eu chegaria um pouco mais cedo em casa, prepararia o notebook, até então, obrigado. Obrigado. Obrigado.